Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão balas? A Melzinha veio aqui gravar um vídeo pra vocês Porque ela tá de óculos na cabeça Fala filha que você tá de óculos Fala que você tá de óculos Mostra lá pros amores Seu óculos lindo Minha gente, viemos aqui Gravar pra vocês, vocês pediram muito O parte 2 Do enxoval de bento E aí vou mostrar pra vocês A maioria das coisas eu comprei Das roupinhas e tal que faltava Que era bóris e mijão e macacões Que era o que eu não tinha comprado ainda Tinha comprado mais conjuntinho, né amor? Conjuntinho, uma jeans aí e tal Agora eu vou pôr pro dia a dia mesmo Ai, tô cansada Eu já tô com falta de ar, tá? Então não estranhe isso eu ficar Com a respiração ofegante no meio do vídeo Por aqui hoje Hoje é dia 13 de março 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 Treze de março E estamos completando Trinta e duas semanas de bento Trinta e duas semanas de gestação Então eu já tô com um cansaço extremo Uma fadiga, uma falta de aba Eu vi que é normal Porque tá tudo comprimido aqui dentro de mim, né? Baby bento Hoje eu coloquei até uma roupinha aqui Pra eu botar a pança pra fora Pra vocês verem baby bento Baby bento com trinta e duas semanas Enorme, titias Eu tô muito grandão, titias Eu tô muito grandão Olha o tamanho, minha gente Dessa criança Trinta e duas semanas de bento E mel já morre de ciúmes Ele até na barriga Ele na barriga, a melzinha já morre de ciúmes Então, botei até baby bento aqui pra jogo hoje pra vocês Pra gente poder mostrar a segunda parte Tem o carrinho também Mas o carrinho depois eu vou fazer um vídeo específico Só pro carrinho pra vocês Porque daí a gente consegue mostrar com calma Enfim E aí deixou um vídeo exclusivo só pro carrinho Mas Tô morta pra falar Vamos mostrar aqui pra vocês O que que a gente comprou De erupitias E mais alguns presentinhos Que o Bento ganhou Tá? Vou começar Pelas roupas que a gente comprou Que é a questão mais esperando Pra ver Eu falei lá no Instagram Inclusive, se você não me segue ainda Arroba Seca Fran Oficial Tá? Tô por lá todos os dias Em tempo real E aí eu falei por lá Que eu tinha feito o restante Da enxaval do velho Pela internet Devido ao cansado Eu já não aguento andar mais muito Já sinto muita dor Pé Vou ficar muita dor na lombar Muita dor na coluna Já é palquinho, minha gente Aí achei Este site Que uma seguidora do Instagram Que me indicou E aí quando eu fui ver Eu vi que valia muito a pena Pesquisei no YouTube Vi os comentários lá De mamães que compravam Por esse site aqui da Ropec Não é Esse vídeo não é patrocinado Tá gente? Inclusive Ropec Se quiser patrocinar Estamos aí Né, Rô? Que vai ter de roupa pelaturas De boneco papo filho Mas achei essa dica legal Assim como a seguidora Me ajudou super com essa dica Eu vim trazer essa dica Aqui também pra vocês Porque eu achei o custo-benefício Dessas roupas maravilhoso Achei muito em conta Referente aos valores das lojas Nem se compara Com os valores que a gente viu E Quando chegou Eu achei o material muito Muito, muito, muito bom Então assim Valeu muito a pena, tá? Então vou começar No trato de vocês Deixa eu tirar tudo daí Chegar tudo daqui do dentro E chegou super rápido Gente, hein? Menos de uma semana Eu fiz o pedido na segunda Chegou na sexta Super rapidinho Eu amei, de verdade Ó, eu comprei esses macacões Comprei tudo tamanho P E aí P geralmente vai assistir Até três meses, né? Então eu não Eu não vi necessidade De montar Um enxovol gigantesco Diferente daqueles conjuntinhos Que eu comprei Tamanhos maiores Porque foi aproveitei lá Na loja Que tinha bastante coisa De promoção De roupa verão Enfim Então muita coisa Eu comprei maior Pra aproveitar Porque eu já amei Achei lindo Eu falei, vou garantir Mas isso daqui Essa parte de roupas mais úteis Mais vestimentas necessárias Pro dia a dia Eu comprei só P E aí conforme bem For crescendo Eu vou comprando Os outros tamanhos Não achei necessário Eu comprar Tudo agora, tá? Gente, esse macacãozinho aqui É o tal do suedine Meia estação Eu achei que ele fosse ser Tipo assim Mais fininho Tecidinho Mais Simplesinho Mas gente, achei muito bom O tecido Né amor? Tecido Tecido muito bom Costura perfeita A golinha bem delicada Os macacões todos em zíper O que facilita muito O dia a dia da mamãe E do papai Que o papai também vai cuidar muito Né amor? Pode Tem proteção aqui Ó Do zíper E foi 39,90 Paguei 39,90 Nesse macacão Meu gente Tô assim Eu achei que valeu A pena demais E o que eu mais amei Não tem pezinho Ou seja Não limita A criança de usar Vocês sabem Que com pezinho Perde rápido A criança já começa a ficar Com a perna encolhida E aí sem pezinho A gente consegue usar mais Bota a menina Sapatinho Pra ficar coisa mais linda Aí eu peguei Esse daqui Azul marinho Cubento Cheio de dinossaurinho Como chama Mocês estilhantes Minecraft Né? Esse desenho aqui É de Minecraft Esses quadradinhos Tudo quadriculadinho É Aí um monte de dinossaurinho Com cacto Achei a coisa mais linda Azul marinho Aí esse daqui É de raposinha É no mesmo tecido Do suedine Também peguei Tamanho P Eu achei que veio Tipo assim Um pouquinho diferente Do tamanho Ó Esse daqui por exemplo Deixa eu pôr na frente Os dois são P Mas ó É notório Que o ocre Esse daqui da raposinha É maior Do que o do dinossaurinho Ó Tá vendo? Eu notei isso Então eu acho que Não tem um padrão Né? Tão certo Não é P Mas eu vi em outros vídeos Também morre Que tipo assim Às vezes O padrão não tem igualzinho É o mesmo modelo Só muda a estampa Mais Acho que é a fábrica mesmo Né? Enfim Então eu achei que ó O azul marinho Veio menorzinho Do que o da raposinha Tá vendo? Porém o azul marinho Ele tá mais largo Ó Da raposinha Mais estreito E comprido Mas os dois Tão como o pé Da raposinha É a mesma coisa A gente tem sido maravilhoso Proteçãozinha aqui Do cícer Eu amei Foi trinta e nove Nove noventa também Lá tem os conjuntinhos De body com mijão Que sai vinte e nove e noventa Que eu já acho Um preço maravilhoso Tecido canelado Tecido Muito bom Muito macio Grossinho Gente, juro A qualidade da roupa em si Eu achei maravilhosa Aí eu peguei Vários conjuntinhos Desse ó Do body Com a calça Gente, só esse conjuntinho De body com a calça Já fica tão lindo Lá no Instagram Eles tem fotinho De que eu Com as crianças usando Aí a mãe bota assim Bota com um tenizinho Fica super estiloso É coisa mais linda da vida Aí a vinte e nove e noventa Cada um Mas comprando acima De quatro Sai vinte e quatro e noventa Se eu não me engano Tem mais desconto ainda Aí eu comprei Esse em azul mar Tá bem que coisa mais linda de mãe Os outros eu ainda nem abri Vamos ver se vai ser diferente De tamanho Esse é vinho Comprei no vinho Comprei no pretinho Comprei no ocre Que eu acho essa cor Que eu acho essa cor muito linda Eu amo essa cor Cores clássicas Comprei no branquinho também Que branquinho também é clássico Né? Tudo tamanho P Mesma coisa, tá? Os conjuntinhos, ó Tecidinho canelado Meu Deus Que tamanho de roupa, mamãe Com a calça Esse daqui é o branco Esse aqui o ocre, ó Gente, todos com o tecido Muito, muito, muito bom De verdade O tecido é maravilhoso Acabamento da costura Igual eu falei pra vocês A única coisa que muda Um pouco Deixa eu parar É que às vezes vem Com a modelagem um pouquinho diferente Ó, a mesma coisa Ó A calça branca tá um pouquinho mais Um pouquinho mais larga Mas eu comprei tudo como P Então pode ser aí que venha Uma alteraçãozinha de tamanho Mas eu comprei todos os P's Qual é esse pretinho básico, meu gente? Eu amo preto Eu não aguento com preto Na Laura e Bento também vai usar Uhum E dá mais o pai dele Que diz que ele vai ser corentiano Preto e branco Bom, mas preto e branco também, né Santos? Corentiano Espeça o Santos O pretinho e o básico A coisa mais linda da vida E esse daqui É o bordô Que é lindo também, gente Eu vi uma foto lá no No Instagram deles Com o menininho Usando o conjuntinho desse bordô Com o tênizinho azul marinho Ficou a coisa mais linda da vida Todos os tecidos maravilhosos Eu amei E eu achei que Pelo custo-benefício Valeu a pena demais Saiu de 4,90 Cada conjuntinho Como eu falei pra vocês Aí eu comprei este Macacão aqui de Ai, como que é que fala o nome? Lá no site Como é que fala, gente? O nome desse tecido Que eu esqueci Mas tinha vários modelos lá Porém eu só pedi um Ele é bem quentinho Pelo jeito assim Sabe? Quando o fold é bem quente Esse tecido é mais quente Só que eu só pedi um Que eu fiquei com medo Do tecido ser ruim Eu nunca tinha comprado Foi minha primeira compra Então Eu fiquei com medo de arriscar Aí eu fiquei com medo Do tecido ser ruim Mas, gente É um planelado super macio Super macio E saiu 39,90 Estava em promoção Estava em promoção Acho que se eu não me engano De 60 por 39,90 Paguei 39,90 Soubesse ter até comprado mais Mas acho que não tem Necessidade Se tiver necessidade Nem compra Se tiver necessidade Eu compro mais Mas eu acho que Não vai ter necessidade não Aí comprei este Para os dias mais frios Achei a estampa A coisa mais linda Tem várias estampas lá Várias cores Achei a estampa A coisa mais linda Peguei no tamanho P Também Para Bento Na verdade peguei Tudo do tamanho P Também de zíper Também com proteção Do zíper Gente Zíper é praticidade Na época de Laura Não tinha nada disso Era tudo um monte de botão Até tirar tudo que é botão Tudo que é botão Era a luta Zíper é vida Achei lindo Didino Didino Que a gente ama Aí comprei essas calças Ai mamãe Calça de moletom Calça de moletom Minha gente Mais moletom Saruel Olha que lindo Aí comprei essa Avinho Esse modelinho De calça Estava R$39,90 Paguei R$39,90 A gente Achei muito barato Grossa Né amor Um moletom bem grosso Com elastiquinho Com elastiquinho Dentro toda forradinha Toda peluciadinha Coisa mais linda Da vida Gente Eu queria outras cores Queria marrom Uma pretinha também Mas aí tinha Várias cores em calça No site Aí eu comprei Dentro as cores disponíveis Pra bem O que eu achei mais bonita Foi essa vinha Essa bordô E essa aqui amarelinha Comprei amarelinha E a bordô É o mesmo modelinho Vamos ver se tem Diferença de tamanho Ó Mais uma vez As duas é P Mas a amarela Veio menorzinha Que a vinha Tanto Não Não comprimento nem tanto Mas na largura No elástico Também é nítido Já No elástico é nítido Mas as duas são P Ou seja Eu acho que Não tem Não Eu vi também Outras resenhas De pessoas fazendo Vídeo no YouTube E falando isso Eles não tem Muito padrão Mas não é algo Que foge totalmente Do padrão Da grade de tamanho Então assim Não é algo Que eu veja Como uma coisa Assim negativa Não gente Ao contrário Acho que vale muito a pena Trinta e nove e noventa Cada calça dessa Coisa mais linda Tipo assim O bebê fica bem Arrumadinho né Eu achei linda Achei que valeu a pena demais Comprei por último Também Dois macacões De moletom Mesmo tecidinho Das calças Também por dentro Todo peluciadinho Esse daqui é o De moletom peluciado Grosso gente Ou seja Assim Na época de frio Ele vai ficar bem Tentinho Bento vai nascer Já ali Pra quase tempo Começando a refrescar E começar o inverno Né Ele tá previsto Por até oito de maio Ou seja Tem que ficar ali Na estação Mas Eu tive que fazer Um enxoval Com várias roupas De verão E várias roupas Mais quentinhas De inverno Porque aqui onde eu moro Não 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 existe estação Não é muito frio Não Não existe estação Tem dias No verão Que a gente tá de moletom Tem dias no inverno Que a gente tá Num calor lascado Então assim Tem que ter roupa De tudo que é estação Pra usar Porque não dá Gente Pra medir Tem hora que a gente tá Debaixo da descoberta Tem hora que a gente tá Em momentos de calor Aí compramos isso daqui Que inclusive Seu papai escolheu Essa cor Eu ia pegar Os amarei E olhou e falou Amor Pega umas cores mais alegres Aí eu falei Então tá Aí pegamos Esse azul aqui Que eu achei A coisa mais linda Bem quentinho Um no tamanho P E Um igualzinho No malego Já que o papai Queria cores alegres Aí a gente escolheu assim O amarelinho E esse azul Parece um azul celeste A coisa mais linda Da vida Os dois são P Vamos ver Esses dois também Tem diferença É Esse daí Dei do alto Entre A É Dei do alto Coisa mínima É Coisa mínima O azul tá um pouquinho maior Mas tipo assim Bem mínimo mesmo Esse Esse daqui Acho que foi o que mais veio O tamanho aproximado mesmo Os dois são P Aí esses daqui Foram as minhas comprinhas Da Ropec Que eu falei lá no Instagram Que eu ia mostrar Pra ajudar as mamães Porque eu achei que valeu A pena demais Pelo custo benefício Pela rapidez Que entregaram as roupas Qualidade A qualidade Achei maravilhosa Não Zero arrependimento E compraria mais vezes Com certeza Porque eu amei Aí agora Vamos pra mais parte De comprinhas Mas esse daqui Eu comprei No centro mesmo Loja física Comprei um kitzinho Com três coelhos Achei a estampa Desse daqui Coisa mais linda Achei uma outra estampa lá Que eu fiquei bem em dúvida Aí no fim Peguei esse daqui De raposinha mesmo Minha mamãe Ai gente Eu fico olhando as coisas Me batiu Uma ansiedade Que eu já não tô nem mais Conseguindo dormir De tanta ansiedade Deixa eu abrir o coelho Pra mostrar Que nem eu abri ainda Vou abrir Como sempre Eu deixo abrir Com vocês Vou abrir Porque eu precisava Mostrar pra vocês Pra eu começar A lavar tudo Precisa gravar o vídeo Pra o que puder Ai gente Olha que lindo Coelhinho usar muito Usa pra forrar Onde vai pro bebê Usa pra de repente Cobrir o bebê Vai dar mamar Dá pra cobrir aqui Às vezes você quer dar um banho Um tempo frio Você enrola o bebê E dá um banho Que aí o coelhinho Fica molhadinho Com água quente Aquece Enfim Então o coelho É multiuso Dá pra cobrir O carrinho Cobrir né O bebezinho É multiuso Então eu comprei Um kitzinho com três Que eu acho Que tá ótimo Acho que não Não tem necessidade De mais Esse daqui Vem cheio de raposinha Muito fofo Muito lindo Esse daqui É de Zigzagzinho Assim ó azul Azulzinho com cinza Que já mais linda Mamãe E esse daqui É todo de cabaninha A estampinha dele É todo de cabaninha E são grandes Achei grandes É que eu não tô brilhando E toda Né amor Achei o tamanho Ótimo deles Maravilhoso E esse daqui Eu comprei aqui No centro Paguei No conjuntinho Com os três ó Quarenta e nove Aproveitei E comprei um bocado De meia Avento Pra ver As eu vou Com essas Kits um por três Aí aqui eu comprei Mais Mais duas Abulsas Foi difícil Achar a meia pequenininha Lá Pelo menos lá Nessa loja Onde eu fui As menorzinhas Que eu achei Eram essas Porque as que tinham Lá de RN Era tão grande Que eu falei Fulio Fulio Não vai ficar não O pé do vento Vai boiar aqui dentro Ainda mais com o do nada Que aquele pé magrelo Né gente Minúsculo e magrelo Aí peguei uma azulzinha Uma branquinha E aqui o kitzinho Vem um azulzinho Uma branquinha E uma amarela Achei bem lindinha Peguei assim Aí comprei também Uma espraldinha Bem que o jogo As que eles tinham Eu mostrei no primeiro vídeo Aí comprei mais Vou até abrir Pra também não abrir Paguei quarenta reais Nesse kit Com três Olha que linda gente Aí essa daqui é Bordada de Tipo marinheiro Com barquinhos E âncoras Eu nem abri ainda Nem vi Ó Deixa eu ver Foi quarenta reais O kitzinho com três Essa daqui tem barquinhos Essa daqui tem âncoras Tava certo Essa daqui é de âncoras Dá tempo lavar Quando lavar o tecido Da fralda Dá uma encolhida E ele tampa Um pouquinho Desses buraquinhos Que fica Eu comprei A que a segunda moça Tinha mais qualidade É Perguntei pra ela Não quero uma fralda boa Porque aqui mas parece transparente Né gente Pelo amor de Deus Essa daqui É um barquinho Velejando O que vem com esses Negócios com trânsito É E com bainha Porque a maioria Lá não tinha bainha Nas fraldas Aí pra mandar Pra costureira O que vem com bainha Aí não deu Né Muito contratempo Aí eu optei por Trabalho com bainha E dentre as que tinha Com bainha Ela falou Que era o melhor Aí a gente comprou Esse kitzinho com três Por filho E aí foi só Nessa loja Essa moça Essa aqui que eu comprei Em outra loja Kitzinho De luvinha Toquinha Bem toquinha Minha Ó gente Tamanho de isso Vai caber no coquinho Um coquinho Mini coquinho Gente ó E cabe na minha mão Ou seja Olha o tamanho Da cabezinha da criança Minúscula Uma toquinha Com sapatinho E a luvinha Tudo branquinho Porque a roupinha Que a gente comprou Pra ele usar A primeira roupinha É verdinha Com branco Aí ia combinar Assim com branquinho Aí eu comprei Pra ele ficar bem lindo Uma manjinha Pra eu apresentar ele Pra vocês bem jato Bem bendão mesmo Porque minha mãe Me veio bem Bem bendão Né filho Veja a hora De arrumar Essa criança Trouxe ele Todo do botinho Tão gostoso Né gente De desigualdade Aí vamos pros presentes Eu ia comprar Eu ia comprar Manta Não vou mais Porque mantinha Digo assim Mantinha tipo Cobertor Tá vendo Porque o Bento ganhou Minha amiga Vanessa Veio aqui visitar ele Visitar a gente Na verdade Visitar ele não Porque ainda não nasceu Veio visitar a gente Aí trouxe Tem que tirar Mas não tem problema Né amor Tirar já Ai que lindo Eu não tinha reparado Que ela tem cheia de estrela Tu reparou? Não Parecia lisa Né Tava dobradinha Parecia lisa Mas ela Não é lisa Minha gente Ela é cheia de estrelinha Mas tem outra aqui Ela é cheia de estrelinha Que linda Muito macia Aquelas mantas de microfibra E bem quentinha Viu ó Bem quentinha Amei demais Eu ia comprar Ai já não comprei Porque não tem necessidade Porque fora isso Ele ainda tem A manta da saída E ai a roupinha Que a gente comprou Que ainda não chegou Pra ele usar Da primeira roupinha Também vai vir com a manta Então duas mantas Mais o cobertorzinho De microfibra Tá ótimo Não comprei aqueles Cobertorzão Porque eu não vejo necessidade Minha gente Aqui não faz esse frio Estrondoso A gente não sai muito De casa também Então não tem necessidade Acho que só esse cobertorzinho Assim de microfibra Tá ótimo E ai como Como a gente fala A casa a gente veja Necessidades escuras A gente compra Né Porque eu não gosta De comprar Coisas sem necessidade Como dá pra comprar Ai baratinha Outra meinha Que é o que eu comprei Com o filho Uma micro 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 Meia mesmo Isso aqui é bem Mildinha Quando ele nascer Assim Pausar É pequenininho Comprei também Eu esqueci de mostrar Termômetro Tem que Eu preciso Eu comprei na loja de bebê Mas eu preciso Ir na farmácia Para fazer o compito De farmácia Depois E ai a Vanessa Minha amiga a Vanessa Também deu Kitzinho Lixa Tesourinha Cortadorzinho De unha Tá vendo O papai Corta a unha Esse aqui Pra que serve Esse guia Pra pôr o dedo Esse aqui Pra encaixar O cortador de unha Pra você Enfiar isso aqui No dedo E só fazer assim Porque é muito Minúsculo O cortadorzinho Aí o papai Que vai cortar A unha Do bebê Diz aí Que vai Vai amor Eu falei Nossa Eu morro de medo Da Laura Eu morria de medo Porque é tão fininho Dá um medo De cortar Minha mãe Que cortava A unha Da Laura Aí o Nil Falou assim Do bebê Que vou cortar Eu falei Então Paca Quem tu ganhou De presente Da tia Raquel Tia Raquel Que faz minhas unhas Ela Deu Agora Eu fui fazer A unha Esses dias Aí ela deu Pro bem Esse borizinho Que é a coisa Mais linda Da vida No tamanho RN Ou seja Essa aqui A gente vai levar Pra maternidade Pra ele usar Assim que nascer Porque dependendo Se bem tu nascer Grandinho Um gordinho Gordinho Vai usar pouquíssimo RN né RN perde rapidinho Mas achei linda Minha gente A cor é linda A cor é bem parecida Com o kit berço Que a gente Vai pôr ainda Vai pôr ainda Não chegou Bem tu ganhou Kit berço Tia Lu Comprou pra ele Mas ainda não chegou Quando chegar Eu mostro pra vocês E aí a tia Raquel Deu também Junto com o Borizinho Esse All Starzinho Coisa mais linda Que inclusive É igualzinho Que eu comprei Pra ele Eu mostrei Pra vocês No primeiro vídeo Só que o que eu comprei É desse tamanhico É pra ele usar Logo que nascer É tipo RN Bem minúsculo E esse daqui É tamanho G G é bem grandão Tipo assim Pra quando ele tiver lá Por uns Nove, dez meses Que ele vai usar É bem grandão Então Pode esperar a pena Vendo ter ganhado assim Porque é igual Mas é tamanho diferente Então Vai lá Nem mora Em outra fase Eu achando Que tava gravando Lindamente Mostramos tudo Gravamos Gravamos Tudo Só mostramos Mesmo Com o celular Ó meu pai Mas como desuniu Já foi Bora lá de novo Bora gravar Nossa E eu desmanchei A cesta A cabeça A cabeça Não me deu Tava tão linda A cesta Enfim Tá minha gente Finge que tá Finge que tá Tudo normal Finge que tá Tô montada Tava muito linda Tava muito linda A embalagem da cesta Eu não tinha aberto Desde que Bento ganhou Só pra poder mostrar Bonitinho pra vocês E por fim Amém Tá Bento ganhou de Betanes Fiz ó Dois sabonetes líquidos de horinha do sono da Johnson Eu usava essa aqui em Laurinha Eu amava Realmente Laurinha ficava mais calminha assim pra dormir Relaxadinha Então nem que eu sei Eu vou precisar comprar sabonete Dois sabonetinhos Da Fefe Da Fefe A Fefe que deu Com o Bento Esse daqui Aí Betanes deu uma cestinha De higiene da Boticário Betanes inclusive no outro vídeo Deu um monte de presente aí Que eu mostrei pra vocês Um e-mail Mas Betanes não para Com os presentes pra sair Cada semana é um Aí veio dois sabonetinhos em barra Da Boticário Veio condicionadorzinho Que é muito cheiroso E tinha aberto pra cheirar Muito bom Pera que não gravou vocês Shampoo Aí veio um mini ursinho Que eu já imagino ele recém-nascido Eu vou tirar uma foto dele Que é esse mini ursinho assim na mão Assim agarradinho assim ó Ai que fofo gente O mini ursinho e A colônia Pra ficar bem sinuizão Eu vou ficar bem filhoso Mamãe Agora eu acho que foi E eu tinha falado pra vocês No outro vídeo Que quando a gente for pra sumar É a gente pegar as coisas do Benta Que eu quis gravar o que tinha aqui em casa logo Pra fazer eu começar a lavar Né Então vou começar a lavar e passar Pra poder preparar o enxaval dele Mas tem coisas ainda pra chegar Tem esse kitzinho de maternidade Que eu falei pra vocês Que eu comprei Pra ele usar na primeira roupinha Tem a bolsa maternidade Que também ainda não chegou Tem as roupinhas com os presentes que o Bento ganhou Mas o Bento ganhou mais macacão Tem mais macacão Tem mais fraldinha de boca Enfim Enfim né gente O chá de beber online do Bento Vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo E também no primeiro comentário É fixado que tá Tá no fimzinho já do chá de beber Foram as seguidoras lá do Instagram Pra ele tomar essa iniciativa Inclusive muito obrigada Vocês são demais A gente tem recebido muito amor e carinho E apoio de vocês Nessa fase linda e especial Então muito obrigada por todos Mas quem quiser participar ainda dá tempo Tá no fimzinho Mas ainda dá tempo E eu vou deixar as informações aqui pra vocês Tá no box de informações Na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Tá Não esquece de ir lá pro Instagram Olha o Fê Me seguir por lá Arroba secafraoficial Tô por lá todo dia Aqui por real Tá Grudadinha com vocês Tentando mostrar um pouquinho do meu dia a dia Mas os videozinhos aqui no canal também voltaram Eu quero tentar gravar o máximo que eu puder Pra ficar registrado aqui Vocês irem acompanhando essa reta final Nascimento de Bento E nossa nova rotina quando o Bento chegar Né amor Tá ansioso pra Bento chegar Desde quando você engravidou Eu tô batendo ansiedade agora Gente no final Agora eu tô ficando ansiosa Agora eu já tô dormindo ó Auspicado Uma ansiedade gigantesca Que meu Deus do céu Tô doida pra ver a carinha de Bento Como Bento será Mas enfim A palavra chave de hoje será Sabonete Era a palavra que eu tinha falado no outro vídeo Sabonete Quem assistiu o vídeo até o final Coloca aqui nos comentários Sabonete Que eu vou te dar um coraçãozinho E te responder com todo amor e carinho Do universo Gente Muito obrigada Com todo carinho Muito obrigada Com todo amor Muito obrigada Com todo apoio Muito obrigada Por estar com a gente Em mais essa fase Tá bom Espero de verdade Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês E um beijo enorme Tchau 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 Tchau